Um homem identificado como Elton Santos de Souza foi preso no início da tarde desta segunda-feira acusado de atear fogo no seu próprio barraco, no final da rua Paula Souza, no bairro Alvorada, em Aracatuba. Ele teria ateado fogo na casa, de acordo com vizinhos, após uma briga com a mulher. De acordo com testemunhas, o imóvel pertence a ele e a mulher se recusava a deixar a casa. Diante disso, nervoso, ele tacou fogo na residência, dizendo que nem ele e nem a mulher poderiam ficar mais no imóvel. A polícia militar foi acionada, fez diligências pelo bairro e conseguiu deter o acusado. Uma vizinha, que tentou apagar o fogo, evitando que as chamas se alastrassem e atingissem sua residência, acabou sendo agredida pela mulher, que em meio à confusão, fugiu do local. Não sei, quando a gente me viu, o fogo já estava pegando lá. E eu fui ajudar para apagar o fogo, aí a mulher dele veio e ainda me agrediu. Ela me bateu, porque eu estava ajudando para apagar o fogo. O fogo ia entrar na minha casa, minha casa é vizinha lá. Música 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 Música